Fala pessoal, tudo bom? Hoje eu vou estar apresentando essa lanterna tática para vocês aqui. Ela acompanha sinalizador, duas baterias, carregador veicular, carregador de tomada bivolt, tá pessoal? Pode estar ligando aí no 110, 220. E é só estar conectando nesse carregador aqui, tá certo? E colocando para carregar aí, beleza? Aí temos a lanterna, vem embaladinha nesse saquinho bolha. Olha que lanterna bonita, robusta. Uma boa lanterna. Tem foco também, regulagem. O acionamento dela é traseiro. Vamos estar ligando aqui. Pessoal, sempre positivo. Primeiro aqui na lanterna, certo? Vamos lá. Ó, o modo forte. Ó, foco. Essa é uma lanterna que ilumina muito, pessoal. Aí o modo econômico. Esse é o modo aqui, é mais econômico ainda. São três modos. E o pisca. E o modo SOS. São três modos que ela possui aqui. Esse aqui é o modo mais forte. Um LED. Olha que lanterna, show de bola. Tá ok? Está disponível também em nossa loja. O link está aí na descrição do vídeo. Link do Mercado Livre. Pode estar comprando com a gente. E qualquer dúvida, qualquer sugestão, pode estar colocando aí nos comentários. Nós vamos estar respondendo cada um de vocês. Tá ok? Falou! Tchau! Tchau!